Programa Rancho do Pescador Olá Pescador, muito bom dia! Mais uma vez eu estou na Argentina e eu vou apresentar para vocês mais um parceiro do programa Rancho do Pescador aqui na Argentina. Eu estou numa região chamada de Porto Repesque, nós estamos para baixo da cidade de Yarrapé e estamos um pouquinho para cima de Itati. Aqui é uma região muito piscosa e é aqui que foi construída a pousada La Regina. É o novo parceiro do programa Rancho do Pescador aqui na Argentina. Eu vou mostrar para vocês que a estrutura aqui é muito boa e que vale muito a pena você vir conhecer e que aqui também se pega muito peixe. Fica sentadinho aí, eu sou Kiyoshi e está começando o seu programa Rancho do Pescador. Fica sentadinho aí, eu sou Kiyoshi e está começando o seu programa. Fica sentadinho aí, eu sou Kiyoshi e está começando o seu programa. E aí 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 Então vamos lá gente, vamos começar a nossa brincadeira. E aí 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 está bem aqui, nós saímos do rio Paraná estamos aqui em um canal e esse canal dos dois lados é praticamente só ingá, é uma árvore que produz um fruto e que o pacu gosta muito e nós estamos em uma época que esse fruto está bem maduro então como aqui só tem ingá a chance de a gente achar pacu nesse canal, comendo é muito grande, então é isso que o nosso guia fez, parou, apoiou a lancha, exatamente, a gente pode até pegar outros peixes, mas a ideia e muito provavelmente a gente vai pegar mais pacu do que outros peixes apesar de que vocês já conhecem eu vou só mostrar o conjuntinho de novo eu trabalho sempre com dois conjuntos, vou começar aqui, uma carretilha de perfil baixo essa é customizada do nosso amigo Flávio, da CRF linha multifilamento essa é uma linha 0,12 milímetros aqui tem bastante linha são quase 300 metros e à medida que a pescaria for desenrolando vocês vão ver porque que a gente precisa ter muita linha quando você pega um pacu grande ele sai tomando se você tiver pouca linha você vai se ver em apuros chumbada, girador um chicote de flur um metro, um metro e pouquinho e vamos começar com milho três grãozinhos de milho num anzolzinho pequenininho encastuado você pode pescar na rodadinha soltando a chumbada mas se você não souber usa o copinho de papel coloca o chumbo desce a isca você não vai ter dificuldade para fazer essa pescaria aqui na Argentina se você souber rodando vai rodando às vezes você acaba pegando o pacu bem longe da lancha 50, 60, 70 metros mas se não souber solta no copinho chega lá, derruba e começa a pescar lá na frente fica sentadinho aí daqui um pouquinho a gente vai mostrar peixe para vocês oh, olha aqui, olha aqui que isso olha como toma vai tranquilo pode arrumar tranquilo olha gente a vantagem de você pescar com muita linha é isso o peixe bate mesmo que demore um pouco para a gente soltar o barco você tem bastante linha para poder trabalhar não sei se é pacu pode ser uma piracanjuba grande mas olha está só descendo olha e aqui você não tem o que fazer segura não pode dar tranco já estamos com o barco solto agora vocês vão ver que fica mais fácil vamos recuperar a nossa linha a água aqui é bem rápida gente você vê que nós estamos bem pertinho da margem parece que a gente está parado olha como é que a gente está rápido ó rápido, rápido e o peixe está descendo era para a gente estar recuperando essa linha bem mais rápido vamos ver vamos ver o que é essa pescaria na Argentina realmente é fantástica fantástica mostra a cara já deu para ver é um belo dum pacu gente sobe aí peixe que belezinha que coisa gente vem cá peixe vamos subir logo antes que você escapa aí ó ó olha aí belo peixe ó que beleza vamos embora peixe vamos crescer devagar hein olha que espetáculo gente calma não vai ainda não tá aí o bravo o bravo tá gostando tá só começando nossa brincadeira vamos encostar na boia vocês vão ver que hoje tem muito peixe para vocês que são o o e a